GR te pergunto onde você quer que te bota JM pergunto onde você quer que te bota Vai, vai, bota na chota Vai, bota na chota Vai, bota na chota Ó GR! Bota na chota Vai, bota na chota GR te avistou e quer te tacar piroca JH te avistou e quer te tacar piroca Vai, bota na chota 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 De tacar piroca De tacar piroca De tacar piroca Nigga é de tacar piroca De tacar piroca De tacar piroca De tacar piroca Nigga é de tacar piroca GR que tá no toque dessa cachorrada GR te pergunto onde você quer que te bota JM me pergunto onde você quer que te bota Vai, bota na chota Vai, bota na chota Vai, bota na chota Ó GR! Bota na chota Vai, bota na chota GR te avistou e quer te tacar piroca JH te avistou e quer te tacar piroca Vai, bota na chota Vai, bota na chota De tacar piroca De tacar piroca Bem-vindo.